Buxinha Ashura, Hurricane Keep 10 contra Hazard Curve Use 7 Atomic Frédéric calidad- de linda geladar 후 cocate Ah, carregues! Ah, carregues! Ah, carregues! Opa! É isso aí, mano! O Curbius não aguenta muita pancada mesmo, então espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar um gostei e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!